E aí galera, tudo beleza? Bom, tô aqui pra demonstrar minha cidade aí pra vocês aí que quiserem estar entrando numa cidade muito boa Tem vários sistemas diferenciados aí como vocês podem estar vendo no vídeo Pra você que quiser entrar aqui a gente tem verga pra facção, pra polícia, paramédico, mecânico Entre várias outras coisas que vocês podem estar procurando aqui na cidade Pra você que tiver interesse, o link vai estar na descrição aí E é isso rapaziada, valeu Tchau Eu fui, vai, vai Vamos caindo Vamos cair, vamos cair agora Tô bem alto, tô bem alto pra tentar ver, calma, relaxa Tô indo pra casa, tô indo pra casa, tô indo pra casa, tô indo pra casa Caramba Caramba Agora vai, 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 vai Não quebra o Lorim, não quebra o Lorim, não quebra o Lorim, não quebra o Lorim, pega ele Não quebra o Lorim Morreram lá pra trás, morreram lá pra trás, na parte de trás da casa Pegou o Lorim, pegou o Lorim Levei dois, levei dois Aconteceu Estacionamento do hospital desativado, o vento já tá com massa no gesto em branco Becos do Vanilla MIS Acabotou, acabotou, acabotou Merda Ah, bravo, não é possível Não, cara, não, mano Esses caras voltarem, ó Ó lá, ó lá, parou Ó lá, ó lá, ó lá Ó lá, ó lá Filho da puta Hahahaha 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 Negativo, tá parado aqui Hahahaha 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 Nossa, um espírito tudo quebrado Não é só do... palhaçada, né? Oh, um bicho voando atrás Hahahaha Para, ele gosta, ele ama. Nossa, eu tô indo a mão, nem pra nem. Então, eu vou ter que avisar pra eles me levarem, vocês ficam aqui, né? Eu já vou indo no hospital. Caiu um, caiu um cão. Quê? Caralho! Mas não dá pra ver direito, tá ligado? Matei um, matei um. A maioria. E você? Matei dois, matei três, matei três. Puta aqui, pa. É bom. Cheira feio. É, vai ficar feio. Cheira feio. Corre. Vai pra puta de pariu. Peguei. Quem é esse meriante? Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Elas não lembram. É, foi, eu. É, foi. Eu, 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 eu. É isso, people Não sei quando o véio volta, viu Por enquanto a vida do véio vai ser aí, ó Certo? É nóis, galera Até qualquer hora, viu Valeu, falou, fui Rapaziada, já vou adiantar Pra quem não tava e não sabe o que que tá acontecendo, mano O Logan deu uma de traidor aí, certo? A gente tava aí pra poder Tava meio que bravo com ele, tá ligado A Mel acabou fazendo merda aí Fez merda acima de merda Tentou fugir da gente aí Uma coisa que era só uma ideia que eu ia trabalhar com o cara Tirou esse rebuliço, tá ligado Ela tem que aprender a respeitar Eles fizeram uma merda tão grande e chegaram naquele ponto final Quando eu ia pegar Eu ia pegar ele O Logan pulou Paraquedas e Boa noite, gente Falou que ia voltar pra buscar a Mel, entendeu A partir de agora Eles não são mais aliados Eles são como os inimigos E a Mel É algo que a gente tem Que ele vai vir atrás e pegar Como é que o cara é? Não é o Logan Como é que o cara é, mano? Tem essa Que ele falou que gosta Igual do porcão Tá com o cabelo azul E com o moletom Igual do daquele cara de palhaço Mas Moletom branco Moletom branco e tinta Vai ser a cara igual do porcão Que tinta É, ou então uma plástica Dinheiro ele tem A gente sabe muito bem Ou, ou Se colocou alguém Alguém Pra te matar com a Ferrari dele Pode ser, tá aqui Vou pegar a Ferrari dele Alta fome É o Ferrari Alta fome, alta fome Alta fome, alta fome Vamos lá, rapaziada Palmeia Não faz merda Tô chegando Só palmeia Foda-se Vamo lá, vamo lá Mano, pega esse cara Pega esse cara Eu preciso Mano, eu preciso Pega esse cara Eu preciso Pega esse cara Caralho, eu quase fiquei Isso Manda a cabeça Manda a cabeça Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Manda a cabeça Fala abaixo Fala abaixo Desce, desce, desce Vai, desce, vai, desce, desce Vai, desce, desce Eu não tô com a arma A minha arma tá no inventário A minha arma tá na mochila Vira de costa Opa De costa Pô Ai Corre, 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 corre Ele pegou a própria gema Caralho, ele pegou a gema no meu próprio baú Pra me algemar O nível de humilhação Manda a cabeça Manda a cabeça Vira da cabeça Manda a cabeça Sobe, sobe, sobe Senão eu vou matar a Cleo Sobe, senão eu vou matar a Cleo Sobe, senão eu vou matar a Cleo Sobe que eu não vou atreichen Melada Manda teu maluco subir Manda teu maluco subir Senão eu vou atrar a cara dele Os dois, sobe os dois Sobe os dois, sobe os dois Existe tu subindo, calma Vem cá Fica parada, Cleo Fica parada, porra Tô nervosa Bora, vai Sobe, sobe, sobe A alma tá difícil Matiga a menina, matiga a menina, namorou Ai, pera, é difícil andar, algemada Eu não consigo correr Não consigo correr, não consigo Passa o cinto da avalanche Pai Agora Ai, cê trollou Eu consigo correr o pneu, quero correr o pneu, pai Se tu permitir, eu procuro o pneu Pegou, pegou, pegou Não é possível, só o final Não furou, não furou Não furou, não furou Pegou, pegou, pegou Aí, 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 aí Fura, furou Fura, furou Fura Fura, não furou Não é possível, não Parou, parou, parou Corre, corre, corre Corre Vai embora, vai embora Parou, parou, parou Desce no carro rápido Desce os dois no carro rápido Desce no carro Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Você vai me passar A nova rádio De vocês Qual a rádio? Qual a rádio? Fura 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 Moeda de troca Tá Ah Você acha que vai dar certo? Se o gado se importar com você sim 337 336 Manda nela Eu tô indo na salote Bota aqui ma, não, não vem não Vai tomar uma mucula Não é possível, mano E aí, cuzão? E aí? Será que ela vai ficar bem mesmo? Eu espero que sim, porque se você se importar com a sua madrinha, você não vai fazer nada com ela. Tá sabendo que você tá num braão muito grande e que seis da tarde eu vou te pegar, né? Olha, a questão é que eu tô sozinho e você tá com vinte e quatro e eu ainda não fui pego. Você é bizonho. O mínimo que você sabe quem te ensinou foi eu. Você tá me entendendo bem, ô gato. Muito obrigado. Eu te ensinei muito bem, mas eu te ensinei tudo que você sabe, mas eu não te ensinei tudo que eu sei. Entendeu? Eu tô te dando uma chance de você conversar comigo pra me acabar de dar a melhor forma sem dar uma bala na sua cara, na da sua irmã. E como é que é o seu nome mesmo aqui, ô trouxa? É Jonathan. Do Jonathan. O Jonathan você pode apagar. O Jonathan eu posso matar? Bora, eu vou te matar. Meu Deus, meu Deus. Mas eu não me importo muito com ele. Se quiser liberar ele aí, eu realmente não me importo mais. Ele não se importa com o Jonathan, gente? Cara... E aí, Jonathan? Bora conversar, pô. Jonathan é seu namorado? Te dei uma oportunidade, você foi moleque, né? Nem pra você sujeito homem lá e assumir. É, foi moleque. Eu fui pra conversar com você, sobre a merda que você fez. Meteu um filho assim na caruda. O que que você fez? Você quis correr, né? Você quis atirar pra cima dos meus, né? Você ia me matar, cara. Eu ia te matar, cara? Isso aí que me decepciona mais ainda, porque... Acho que você não entende a consideração que eu tinha por você. Você já ouviu falar que todo amor pode se transformar em ódio? Hoje você sabe o longe que eu tô de você? Que você colocou a minha família toda na frente da bala? Você tá com a minha madrinha, cara. Que ela é uma das suas melhores amigas. Você tá ameaçando ela de morte? Você tá com a minha irmã, cara. Isso aconteceu a partir do momento que você envolveu família, né? Primeira na fila... Me passar um papo motivacional, não, porque... Eu realmente achei, e eu acredito que todo mundo acha que é família. Mas no final das contas, eu só penso em você mesmo, cara. Então você acha que no final de tudo eu só penso no meu próprio invicto? É isso que eu sou pra você? É isso que eu vivi. Entendi. Quer encontrar comigo pra gente conversar isso pessoalmente? É o seguinte, aonde você quer me encontrar? Eu acho que você não viria de forma alguma. Ou você quer vir? Eu te mando a lápis. Uai, aonde que você tá primeiro? Hum... Eu acho que é um lugar que você nunca vai imaginar e nunca vai encontrar. Talvez se você belangar demais vai encontrar só os corpos da sua irmã e do seu amigo fedendo. Você acha que... Eu não sei que você tá na cabana do Dark e tá todo mundo escondido aí? Ah, a Mel tá te passando informação, né? Não é a Mel não, pai. Da hora. É quem? Da hora. Você nem é homem suficiente pra marcar uma conversa comigo e sozinho. Você fez uma enrascada pra mim, cara. Não tem vergonha não, ô Gago? Uma enrascada... Uma enrascada pra você aonde? Você não tem vergonha não, ô Gago? Uma enrascada pra você aonde? Eu sou só um, cara. Será que não foi sujeito um homem de vir trocar essa ideia comigo? Gago? Hum? Eu vou fazer o seguinte. Vou te mandar uma mensagem daqui cinco minutos. E a gente vai definir antes que a gente vai se encontrar. Você tem que entender que a banda não toca conforme a sua música. Quem que é o... O maestro do concerto aqui sou eu, certo? Vou pensar se eu vou escutar essa música de merda sua. Isso pra mim tá até sendo engraçado. O meu pupilo tentando me dar aula. É que são os primeiros. Pode me mandar lá que eu vou esperar. Pode me mandar uma mensagem. Tenho. Filho da ele. Ele é da polícia. É da maravilha. Já gostei dele. Oi, seu mineiro. Foi mal. É o Nissim, é? Eu fui... Enfim. Desculpa. Tá aí? Quem tá aí? Você tá sozinho nessa localização que você mandou? Caramba. Não, não senhor. A... A Cleo aqui. A pessoa que eu... sequestrei deles. E por que tem uma menina aí de cabelo branco sem cabelo branco? Ela veio trazer combo. Ela veio trazer combo. Ô dona dona. Você tá ramelando. Pois aí. Você pode fazer o favor de dar um rolê? Você tá me colocando invisível. Beleza. Vai tá real mesmo. Ninguém vai ser... Ninguém sabe do seu nome não, senhor. Ninguém sabe do seu nome. Pode vir lá de fora da casa então. Tá, e aí? Que que rolou? Cara, o que rolou foi que eles... Requestraram a... A minha irmã. A... Namorada do Randall. Sim. Tá, só que é o seguinte. Você sabe onde eles estão e tudo e aí? Só que ele faz o quê? Cara, eu preciso dar um jeito de recuperar a minha irmã. Pois é, mano. Mas e aí? O que que eu vou fazer? Eu vou oferecer pro Gago a madrinha dele que tá comigo em troca da minha irmã. Só que o problema é que eu tava na rádio deles infiltrado e eles... Eles tão tipo assim... O Gago falou que tá sozinho, mas tá cheio de gente lá me esperando. O que eu posso fazer por você, se você quiser chegar lá em segredo, eu pego um avião, te dou paraquedas e você pula. Isso aí eu posso fazer sem me envolver, tá ligado? Tá querendo dar fuga como? Tá querendo ir lá e sei lá, fazer o quê lá? Fazer a negociação. O problema é que eles com certeza vão atirar em mim. Logan, se você for lá, mano, se você for lá, você tá morto assim. Quer pegar a tua cabeça? Quer dizer, já pegaram a tua cabeça, mas os caras não querem te matar? Tem. O senhor, por acaso, não tem um carro blindado? Não, não tem. Aí você vai chegar lá de carro blindado. Como é que você conseguiu esse carro? Você é um membro lá, mano. Você não é chefe nem nada lá, não. Pra você conseguir uma coisa... Os caras vão conseguir rastrear você, tá ligado? Inclusive, eu troquei uma ideia com o Gago. Eu não sei se o local que você tá me falando é o mesmo, mas, mano... Se você... Já era, tá ligado? Pensa numa coisa mais esquematizada aí, ó. O patrão tá na cidade e eu já vou pras visitas, tá ligado? A verdade é que você tá sem ideia, né? É, eu não sei o que fazer. Você tá me entendendo? Que tá cheio de gente lá e eles vão matar minha irmã? Pois é, mano. Mas aí você me pediu ajuda pra ajudar você, tá ligado? Aí você já tá começando a estender a tua ajuda pra tua irmã e outras coisas. E aí? O trato, né? Era eu te ajudar? E se eles sequestraram a tua irmã, por que você não falou pra tua irmã se esconder também? Tava lá, lá em casa, lá. Eu falei em casa. Tava a Elion Randall lá em casa, fazendo não sei o que. Porra, aí ela foi burra. Eu mandei ela se esconder aqui. Faz assim, ó. Se você quiser algum veículo, não sendo blindado. Ou se você quiser uma carona, tá lá, eu te levo. Mas eu vou ajudar você, tá ligado? Tá. E aí eu acho que ela vacilou. Você daria vacilo de ser pego desse jeito? Não, senhor. Ai, caramba. Então. Ok. Então. Eu vou pensar numa solução. Pensa numa coisa aí, mano. Tipo assim, eu não posso ficar me envolvendo nessas coisas não. Eu nem deveria, Luga. Tá te ajudando? Eu deveria ter metido uma bala na tua cabeça. Aliás. Ainda tá em tempo, mano. Me fala agora. Por que que eu não meto uma bala na tua cabeça? Porque... Eu vou ter um filho. Mano, você dá muita sorte que eu fiz um trato com você e eu não volto atrás, entendeu? E eu tenho um ponto também. E você tem um ponto. Mas você dá muita sorte que eu fiz um trato com você. Só que é o seguinte, mano. Ainda digo que vai ser uma coisa boa. Tá. Eu vou. Agora sinto muito, mano. Já começa a aceitar aí que a tua... Que a tua irmã já foi, entendeu? Eu não vou conseguir aceitar isso, mas beleza. E aí, Gago. Você quer fazer essa troca? Você se importa realmente com a tua madrinha, cara? Você acha que eu não me importo com a madrinha? Você acha que eu não me importo com a madrinha, cara? Eu não me importo com você, rapaz. Então a gente faz o seguinte. Vamos eu e você se encontrar em algum lugar. Que plano genial. Então... É... Isso que você ia me falar? Só eu e você, entendeu? Esse que é o seu plano? Esse que é o seu plano genial? Não, é porque você vai armar alguma coisa pra mim. A gente não vai jogar a lugar nenhum. Não, esquece. Que plano de edição. Que eu vou te encontrar só eu e você. É o seguinte. Tive uma ideia melhor. A gente vai se encontrar no meio do mar. Eu e você. Interessante. Com... Com dois... Cada um com um barco. No meio do mar. A gente vai fazer essa troca no meio do mar. Aham. Tá, e aí? E aí a gente vai parar... Distante um do outro, no meio do mar. E a gente vai fazer a troca das pessoas. A Sabrina e a Mel. E eu entrego a... A madrinha. A Mel não. A Mel vai ficar comigo, viu, cara? A Mel não vai nessa leva. Porque a gente troca de igual pra igual. De moeda pra moeda. Eu te dou a Sabrina. Você me dá a madrinha. Se você quer a Mel, eu entrego e faço o próprio irmão. Para de ser covado. Ok. Beleza. Então eu quero... A Sabrina e o cara que é inocente, que não tem nada a ver com ela. Eu quero que a Madrinha seja bem. Primeiro eu quero falar pra ela na rádio. Ok. Eu vou falar pra ela. Alô? Oi, madrinha. Oi. Tu tá bem, meu bem? Tô bem. Eu já vou te resgatar, tá? Por favor. Tá bom. Você sabe que eu não vou te deixar? Você confia em mim, né? Aham. Ela tá fingindo que ela tá chorando aqui. A gente tava conversando mal de bola. Tava rindo até agora. Dei um combinho pra ela. Caralho, deixa eu fazer meio drama. Espero que minha irmã esteja sendo tratada do mesmo jeito. Com certeza. Pode matar a Sabrina. Pode me mandar logo aqui. Me manda logo aqui. A gente vai lá. Beleza. Eu vou pegando do barco. Ela se aproximando. É... Quebra de... Que o que é? De acordo. Eu vou te matar. Vou matar a Sabrina. E se eu não te matar primeiro? Em outro cara. Ai, cara. Logo eu. Você. Ai, vai ser muito fácil isso. Eu acho que eu fiz uma coisa que eu não deveria ter... Eu... Eu falei pra você sobre o Mineiro. E eu não podia ter feito isso Então... Eu acho que eu vou ter que matar você Não, não Quem me matar, tá, Malu? Tá doidão? Eu acho que eu não tenho escolha Tá doido? Você tá doido? Claro que não Me dá uma opção, então Opção? Não, não, não Me matar por quê? O que tem a ver isso do Mineiro? Conta a história Ai, caramba, o que eu fui fazer? Não faz isso não, Malu Não faz isso não, Logan Caralho, eu tô Seguindo aí, tô cooperando com timidez Do começo, você tava armado, podia ter atirado E tu não atirei, cara Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou ir na farmácia Vou comprar uma Uma fílula do esquecimento Vou dar pra você tomar Você vai esquecer tudo que aconteceu É isso, eu vou comprar um remédio Pra você lá, você vai tomar Eu acho que ele teve efeito Desde as últimas três horas Esquecer o que aconteceu E aí É tipo uma pílula do dia seguinte Da pílula Isso Acho que é É Uma saída pra não Ele te matar Não mata não, por favor Ô, padre Fica cuidando dela aí Já volto Tranquilo Roubar, mano Fica MZ, cadê isso aqui? Acho que é esse aqui, hein? Aqui mesmo Aqui mesmo Aí, pronto Ninguém viu Ninguém viu, ninguém viu Ninguém viu, gente Consegui achar Graças a Deus Pega aqui, Cleo O médico falou que você vai se sentir um pouco enjoada, tá? Tá Pega aqui Ai, cara Calma, calma, calma Oi, Cleo Tudo bem? Que isso? Oi? Que isso? Então, você tá Caralho, tá tudo embaçado Louca? Oi, eu mesmo O que você tá esquisito? É... O que é? Que isso tá esquisito Esquisito como? Esquisito? Essa roupa Essa... Tô sucateada Que casa é essa? A gente tá no centro da cidade E você tá sendo sequestrada Pelo... Padre Você é refém dele É Você é refém também? Não Eu... Na verdade, sou eu que tô te sequestrando, Cleo Você... Hã? Você tá me sequestrando Por que você tá me sequestrando? O... É Frank Nellager Frank? Como assim? Caralho, é pegadinha Não é verdade Hã? Não é verdade Quer dizer, eu não vou te dar essas coisas agora Vamos Tá, seguinte Agora vai acontecer uma troca O seu... O Gago Ele... É... Sequestrou a minha irmã A minha sorte de matar ela E... Você vai ser a minha chave de troca Então eu te sequestrei pra isso É... Então é isso Vamos lá? Bora Bora, bora Eu vou falar com você por aqui Perfeito Você tá sozinho? Tô Perfeito Eu não quero se entregar pra gente acabar isso melhor Eu juro que se você me entregar agora Eu não te mato Eu posso... Ah! Só... Sei lá Ah, é que eu volto pra amputar um negócio Mas deixa de chegar Não tem mais, né? Você tá muito debochado você, viu, Gago? Eu tô achando engraçado você Não rapita muito não, hein, Logan Tem bala lá na pista Puta, outro barco lá atrás, ó Viu? Aonde? Aonde? Lá, ó Tem rodada na direita e lá na esquerda É pra parar onde? Pode ficar aí, pode ficar aí, paradinho Parar Já vi outro barco ali De que aquele outro barco lá, ó Fica distante, é só você ficar distante Fica aí, Tonal, onde que tem outro barco? Porra, tem um lá Para aí, pô, para aí Aonde? A ponta, levanta e aponta Peraí, pera, pera, pera Eu tô vendo só ele ali, ó Tem um lá, um barco vermelho lá Pelo vermelho E um ali, ó Senta aí Daquele barco vermelho ali Só eu, só eu E esse outro aqui, então, o que é? E esse outro aqui É a Cleo Eles não vieram em dois? Eu também vi dois Puta Nossa, era pra gente ter vindo de barco diferente, cara Pode parar de andar aí Olha, tá vendo eles não Ah tá, burra Pode falar pra ela pular, ó Pode parar de andar desse barco aí Pode mandar ela pular na água e vir nadando pra cá Quem é que tem cabelo? Manda ela se eu pular também aí Vou mandar A partir do momento que isso pular Não é nada, já manda eles entrarem dentro da água e ficarem quietinhos Aí, vocês dois pularam na água aí, mano Os dois refém aí Beleza Pularam? Não vai, pode ficar aqui Não vai, fica aí, senão eu vou rasgar os dois Fica aí Ó, manda ela vir Eu vou rasgar os dois aqui Pronto Pode ir, vocês dois Manda ela vir, manda ela vir Eu tô aqui te olhando Pode ir, vocês dois Ela tá indo, ela tá indo Ó, uma gracinha, os dois que estão nadando estão na minha mira, hein Você escutou, né? Aumenta aqui Vai apontar a arma, você quer morrer? Eu falei pra abaixar a porra da arma Abaixa a porra da arma Tu nunca teve mira, vai querer ter uma caminhadora, porra Abaixa essa porra, porra Vai acertar aí, porra Tu quer ver? Fala do vídeo Tu não me mira, não Tu não sabe nem usar isso aí, louco Agora é a hora que você quer se entregar Você não quer se entregar, louco? Calma a puta que pariu Eu não sei se eu vou subir desse barco meme Salve Você falou o que comigo? Você falou o que comigo? Repete Repete Repete, porra Que porra é essa, Gab? Oi, Gab? Oi Eles pularam tudo na água Eles pularam na água? Não, pelo menos não fui sair aqui Pularam Vamos pegar um jefe de luva, negra Não, a gente não sabe cadê eles Tem gente ali do lado do barco? Tem gente ali do lado do barco? Sim, senhor A gente tá... Ah A gente pode estar dentro do barco, mano Deitado Tem um em cima do barco, outro no outro barco Nossa, eles estão ali sim Ih, quem atirou? Ele atirou aqui? Vai, vambora Que chama a polícia pra caralho Vambora Vai, 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 vai Vai, vai, vai Puto, vai pra direção da polícia? Eu não vou pro lado deles, né, mano? É, eu acho que ele não te viu Se vocês quiserem tentar subir no N ponto, eu consigo ajudar, eu acho, velho Alguém consegue subir aqui nesse... Embaixo de mim aqui, onde tem um... Ué, tem mais um cara ali na rua, pera, ele tinha que estar armado Aonde, aonde, aonde? Onde? Apa, onde? Onde? Nossa, ele foi atropelado Deixa eu estar armado Tá vendo ele daqui? Ah, ele tá desarmado, tá desarmado Então, alguém consegue subir nesse prédio aqui? Eu esqueci o nome, como você chamou, se é hotel? Não Não, não, acho que não consegue não, porque ali vai também rar Eu pulo e pego do escritório, quando eu pular o Nissin vai abrir, alguém tem que pular numa H e encontrar o Nissin ali Tem mais, tem mais, quem que vai pular? Quem que vai pular? Atrás do Nissin? Eu não quero pular não, velho Não, não, não Contrário Do lado do caixa, aqui embaixo, que é escritório caixa, tá ligado? Onde eu tô, eu acho que ele tá falando do microfone Só que alguém, alguém tem que cravar P2 na hora que eu pular, mano Eu vou, eu vou cravar P2, eu vou cravar P2 Tá, ó, no meu já 1, 2, 3 e já Bora no 5 Matei aqui, matei Peguei um, peguei um, peguei um, peguei um Peguei um, peguei um, peguei um Calma, não pulou Calma, não pulou Acabou essa porra Pô, cê deu a calma e não pulou, por isso que eu vi que demorou o tiro Não pulou, porra Mano, vai calma Ah, mas tá bom Ah, o microfone faz o lado certo, porra Ele... Guarda no 5 Peguei, matei, matei, matei Peguei um, peguei um, peguei um Peguei um, peguei um, peguei um Valoriza, recuando Valoriza, valoriza Peguei outro, peguei outro, peguei outro Peguei outro, peguei outro Valoriza, pô Um, dois, três Vai, caralho Matei um, matei um Meu Deus Matei escada Matei, 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 matei Não tem ninguém em P1 ainda Entrou Entrou Tô tranquilo Tô tranquilo Tô tranquilo Matei P2 Abre escada 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 Entrou Entrou Ai Matei um, matei um Ah, travei um mouse Filho da puta, mano Não tem ninguém em P1 ainda P2 entrou, entrou P1, entrou tranquilo Entrou P1, entrou tranquilo Bati P2 Bati P2 Matei um Ah, puxou, mano Cuida P2, DJ Peguei um, peguei uma escada Matei outro Ah, tem outro Ah, tem outro Não sei Real, não sei Ah, já apagou agora Matei outro Acabou? Não sei, eu matei outro Acabei de matar outro, cara